Susto no anel rodoviário de BH. A cabine de um caminhão pegou fogo no início dessa tarde, na altura do bairro Engenho Nogueira. O trânsito ficou complicado na região, principalmente no sentido Rio de Janeiro, por onde transitava o veículo. O caminhão transportava cimento. A carga não chegou a ser atingida. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio.